Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, Shimizu supertornou-se insolvente. Soube-se no dia 4 que Shimizu, da cidade de Tomioca, recebeu uma ordem do Tribunal Distrital de Mayabashi para iniciar uma liquidação especial. Está datado de 25 de março. De acordo com o Teikoku da Taban, o montante da dívida era de aproximadamente 1,2 bilhão de ienes no final do período de janeiro de 2022. Shimizu foi fundada em 1950. Começamos como atacadistas de carne na cidade de Tomioca e abrimos nossa primeira loja Shimizu super na cidade de Tomioca, que vende principalmente produtos frescos. E mais tarde expandimos para a cidade de Mayabashi e a cidade de Takazaki. A empresa concentrou-se no manuseio de carne e no seu auge abriu uma loja na cidade de Ezezaki, registrando vendas de aproximadamente 6,1 bilhões de ienes em janeiro de 2002. E aí E aí E aí E aí E aí E aí